Nesta sala apresentam 25 famílias para receber material escolar diverso, incluindo meios de compensação, no âmbito do programa de reabilitação na Comunidade da Associação dos Deficientes de Moçambique, Delegação de Sofala. Sempre que há do ano negativo, então, o que vem do nosso projeto é tentar distribuir o material escolar. Então, esta é a forma de incentivar como objetivo, incentivar as pessoas com deficiência para poderem ir à escola. As famílias agradecem a ajuda da DEMO e dizem ter agora os instrumentos necessários para continuarem a apoiar os seus filhos na continuidade dos seus estudos. Hoje tem muito, hoje tem muito, hoje tem muito para dar uma ideia da criança, da criança, da criança, de caderno, de pasta, de caneta e lapiceta. Eu agradeço muito. Iremos fazer umas outras coisas para além da DEMO que a DEMO já nos ajudou. E pensar ajudar nos estudos da criança, não vou deixar para professores, mas também sim para podermos ajudar as crianças. O projeto de reabilitação baseado na comunidade é implementado em vários bairros da cidade da Beira e tem o objetivo de devolver à comunidade pessoas com deficiência a convivência social.